O Ministério Público enviou um documento à Secretaria de Planejamento de Bauru com uma série de recomendações para o comportamento dos servidores públicos. A medida foi tomada como um complemento às investigações do GAECO que apontaram supostas irregularidades na Secretaria de Planejamento. O documento foi encaminhado à Secretaria de Planejamento. O conteúdo deve ser retransmitido para os servidores de todas as pastas. Todas as orientações já são de conhecimento dos servidores públicos. Por que o Ministério Público encaminhou diretamente para a Prefeitura de Bauru? Vocês estavam em conversa já com o MP? Nós estávamos em conversa. Na realidade, já tem uma série de procedimentos sendo feitos pelo Ministério Público Estadual no sentido de identificar atos de irregularidade. O município tem contribuído nesse processo, naquilo que cabe ao município fazer. E esse documento vem a reforçar a necessidade de que haja uma conduta ética por parte de todos os servidores públicos, sejam eles concursados, comissionados, no que diz respeito a exercer atividades externas que possam conflitar com a atividade pública. O relatório sugere ações e medidas administrativas para evitar que servidores públicos façam atividades particulares ou tenham lucro de forma indevida. Entre as obrigações estão denunciar as irregularidades à Corregedoria e orientar os servidores sobre os casos de vantagens indevidas e de conflitos de interesses. Por exemplo, em relação à emissão de documentos feitos de uma forma irregular ou então uma orientação de um fiscal. Um fiscal notifica a sua residência pela Prefeitura, né? E encaminha que você precisa fazer uma regularização da sua moradia e indica um funcionário público ou um colega. Então, um funcionário que está ali para fazer uma notificação, ele não pode indicar um terceiro para fazer o serviço. O documento prevê o cumprimento imediato destas medidas pela Prefeitura e foi assinado por seis promotores de justiça, de cidadania e patrimônio público, habitação e urbanismo e pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Essa espécie de cartilha do MP foi enviada depois que investigações do Ministério Público apontaram o suposto esquema fraudulento dentro do Palácio das Cerejeiras. Em agosto deste ano, oito pessoas foram indiciadas em uma operação que apurava irregularidades na Prefeitura. O procurador-geral do município, Ricardo Chama, passou a ser investigado por supostamente receber propina para facilitar a liberação de documentos para autorizar loteamentos no município. Outros dois servidores da Secretaria de Planejamento estariam envolvidos. As investigações indicavam um esquema de falsificação de documentos. Os investigados seguem afastados, inclusive Ricardo Chama. A Secretaria de Planejamento afirma que existem outras sindicâncias em andamento e que os servidores já foram afastados por supostas irregularidades. Os servidores podem responder administrativamente, inclusive com demissão e também criminalmente, dependendo do que for apurado, como inclusive já está ocorrendo hoje. A secretária diz que mesmo antes do documento do MP chegar, várias medidas já estavam sendo tomadas. Nós fizemos algumas modificações de procedimento, proibição de circulação de pessoas que não são funcionários dentro das repartições, um controle maior nesse sentido. Já começamos um processo de informatização, que é algo muito importante para ter devido controle da emissão de documentos e da tramitação desses documentos. E agora, para o ano que vem, foi prevista reserva de orçamento para que a gente possa informatizar as etapas mais cruciais de licenciamento que podem vir a ter algum tipo de irregularidade, evitando que isso exista.